Bom, estamos aqui, eu sou agora a indicação, temos mais um convidado, não era suposto ele ter vindo, mas parece que se enganou nas datas e apareceu aqui no estúdio. O vosso aplauso para o treinador do Futebol Clube do Porto, o Paulo Fonseca. Boa noite Paulo, muito boa noite. Antes de mais, parabéns pela passagem hoje. Obrigado, obrigado foi um jogo importante. Ganhámos 3-3, a equipa vai ser difícil agora recuperar, porque fizemos uma viagem longa nesta Liga Europa e tivemos que regressar da África do Sul, mas queremos obviamente chegar ao fim desta competição e chegar à final e ganhar o Mundial nas Ilhas Faroé. Bem, ok. Ainda assim sabemos que está a passar um momento complicado, verdade? É verdade, por isso mesmo é que estamos em blackout. Então, mas blackout é não falar com ninguém. Exato. Ok, bom. As últimas entrevistas têm mostrado que o Paulo Fonseca tem alguma dificuldade em acertar no nome dos clubes, mas sabia que estava a jogar com o Frankfurt e não com o Leverkusen, certo? Não, claro, claro que sabia. Tratou-se apenas de um lapso. Aliás, nós estudámos muito bem esta equipa que está muito bem classificada no campeonato francês. Chegou a apresentar a sua admissão ao Presidente? Cheguei. Fui ter com o Presidente, disse Bruno Carvalho, e coloco aqui o meu lugar à disposição, Sr. Presidente, e a partir de agora peço-lhe que procure um novo contabilista. E até redigi a carta e disse, apresenta a minha admissão a cidade, eu lá digo clíaco. Ah, ok. Presumo que a derrota do Domingos tenha sido a gota de água, não? Não propriamente. Jogámos contra uma boa equipa, fizemos o que pudemos para ganhar ao Campo Meirense, só acho que fomos prejudicados pela arbitragem, pois o Mangalá não fez multa. Multa? Não quererá dizer penalti? Não. Ah, bom. E o que é que a sua família diz desta situação? Presumo que não esteja a ser fácil para eles também. A minha Cristina tem sofrido muito com este problema. Das derrotas? Não, de eu raramente acertar o nome dela, da minha Cláudia. Ok. Então, acha que o Porto vai conseguir ganhar alguma coisa ainda este ano? Bom, se depender de nós, não ganhará. Não ganhará. São nossos rivais e tudo faremos para impedir, uma vez que o que interessa é ganhar títulos. E por isso mesmo... Peço imensa desculpa, mas acabei de receber uma mensagem a dizer que o Blackout acabou, portanto eu não posso falar mais. Boa noite, Sr. Marco. Obrigado. 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 Obrigado.